E aí, KM doidão da cabeça, cê tá preparado hoje pra andar de skate, meu irmão? Eu tô muito preparado, cara, tô animadão pra andar de skate hoje, hein? Moleque, cê não tá ligado a rampa que tem agora aqui na cidade, que é do lado de um riozinho, de um córrego. Sério, cara? Caraca, mano, tô até animadão pra ver. Sim, é essa rampa que eu trouxe você pra ver aqui, ó, ela é ali naquele córregozinho ali. Mas antes de começar esse vídeo pessoal de casa, eu tenho um desafio que eu tenho certeza que vocês não vão conseguir cumprir. É o seguinte, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar o vídeo, sabe em quanto tempo? Em três segundos, será que você consegue? Então vamos lá. Um, dois, três. Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag, conseguiu pra mim ver se você é um brabo mesmo, um menino flash. Se você é um cachorro belga ou não é? É, se você é um cachorro belga ou não é, parça. Então, vem cá, KM, ó. Vamos passar aqui no mercadinho primeiro pra gente comprar algumas coisas pra gente comer, porque, moleque, nós vai ficar o dia todo lá, né? Nossa, nossa. Ó, tem que comprar logo um salgadão, né? Cadê? Ah, eu vou levar uma fruta, cara. É, se bem que eu peguei muita fruta aqui, né? Mas eu vou pegar isso. Uma fruta inteira? É, catei uma fruta, vou catar um queijo também aqui, ó. Pega um leite aqui também, ó. É, tem que pegar um leite e essa garrafa de água aqui de vidro. Ah, beleza, então. É, garrafa de vinho, né? Garrafa de vinho. Mas é de água, sei lá. Beleza, cara. Vem aqui, vamos passar. Deixa eu ver o que tá menos aqui. Ó, esse aqui. Ó, senhor. Tenho aqui uma garrafa de vinho, um queijo e uma fruteira. Oh, tudo bem. O leite dá sete dólares. Tá, beleza, ó. Cara. Tá. Aí, senhor, sete dólares. Muito obrigado, volte sempre. Ah, de nada. Com esse preço baratinho aí, eu volto sempre, sim. É, cara, tudo isso por sete dólares. Então, cara, não é barato. Ó, vamos lá. A gente só vai ter que quebrar isso aqui pra entrar, KM. Vamos lá, fica. Não, não, não. Vamos pegar a super força aqui. Aí, beleza, vambora. Vai, garoto. Moleque doido. Eles dizem que essa rampa aqui é de um grupo de uns skatistas, que eles são muito bravos, cara. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu tenho que tomar cuidado mesmo, mas deve ser muito radical. Caraca, velho, o tamanho dessa rampa aqui. Eita, caraca, já é grandão. Já dá pra ver. Nem dá pra me ver, cara. Mas, beleza, vamos lá, vai. Um, dois, três e quebrei de novo. Aí, pronto. Aí, boa. Boa. Aqui ainda tem um skate aqui, ó. É, aqui já tem uns skates, mas eu acho melhor nem mexer nesses daí, cara. Eu trouxe dois aqui que a gente usa eles, ó. Tá, tudo bem. Ó, pode pegar um aí pra você e esse outro aqui que tá comigo. Ó. Beleza, cara. Moleque doido. Olha só, garoto. Olha só essa pista de skate. Muito top, cara. Olha isso. Que top, cara. Você passa na rampa, aí você tem que passar aqui. Aí, depois você faz a rampinha aqui também. Aí, você passa, fazia essa aqui também. E aí, é o fim aqui. Aí, você volta tudo isso aqui. Que louco, cara. Muito, muito, muito da hora. Muito da hora, cara. Cara, eu nunca tinha visto uma pista assim tão profissional de perto. É, é uma pista basicamente profissional, né? Tem a rampona básica, a rampona braba. E aí, tem os outros negócios. Mas, beleza. Vamos lá, KM. Vamos testar isso aí. Vai. Vai, vai. Três, dois, um e... E vai. Vai. Bora, moleque doido. Nossa. Ai, caiu na água. Eu também. Beleza, passei. Ixi, é que eu não consegui passar, não. Algo de errado não está certo. Pronto, aguenta. Aí, agora sim, ó. Passamos. Beleza, moleque doido. Aí, chegamos. Aí, a gente volta tudo isso. E... Moleque, é a super rampa. Caraca, doido. Caraca, mano. É muito top. Uhul. Muito da hora, velho. Muito, muito legal. Quem fez isso daí, está de parabéns. Tá, certo. Eu vou colocar aqui as coisas para a gente comer. Porque é a hora que a gente precisar. Ah, você trouxe alguma mesinha aí, KM? Porque comer no chão... Mesa? É. Eu acho que eu tenho uma aqui na mochila. Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui na mochila. Pode ser aquelas mesinhas de plástico mesmo. Ah, eu acho que eu tenho essa daqui. Tá, fechou. Essa daí é boa. Mas eu precisaria demais, porque se não... Ah, não é o que... Daqui não falta não, aí, ó. Beleza, boa. É, não tanto assim. Pronto. Aí, assim. Calma aí. Pronto. Boa, cachorro belga. Aí, tá bom. Pronto, cachorro belga. Vamos lá. Aí, beleza. Ó. Nossa, top. Deixa eu tomar aqui o avião. Comeu um queijinho. E uma fruta. Hum. Rapaz, bom. Super combina queijo com fruta, com tudo. Meu Deus do céu. É, muito bom, cara. É parar aquela dor de barriga mesmo, para a gente só... É, para uma gororó no meio da barriga. É, só ir embora. Cara, vai, mais uma aí. Uou. Caraca, doido. Ó, ó. Meu Deus, meu rapaz. É muito da hora essa pista de skate aqui. Os caras que fez isso tem muita... É, muito dinheiro também, né? Para comprar todas essas coisas. Verdade, cara. Para comprar tudo isso, deve ter uma money do caramba, né? É, porque eu vi na internet para comprar esses cones aqui. Era 50 conto cada um, cara. Caraca, mano. E quanto tem aqui? Tem um que é uns 20? Meu Deus do céu. Olha o tanto que tem. É, sim. Os caras gastaram uma pila, só nos cones, velho. Caraca. Nossa, você está doido da cabeça, cara. Muito, muito caro. Verdade, cara. Mas, olha que eu tive uma ideia muito boa agora. O que você acha de eu ir lá no... Tento comprar uma coroa para ver quem ganha aqui e vai ganhar a coroa. O que você acha? Tá, beleza. Mas você tem que ir rápido, cara. Porque aqui é a pista dos caras lá. Então, se eles chegar aqui... Ah, é verdade. Mas acho que uns 20 minutos tinha volta. Então, beleza. Então, vai lá. Já volto, cara. Foi. Falou. É, e eu vou ficar fazendo o quê aqui? Esperando ele comer, né? Porque a única coisa que tem para fazer aqui é comer e andar de skate. É, eu posso ver umas manobras, né? Para eu me fazer aqui. Ixi, bati no meu skate. Quase quebrei. Mas tá certo, pessoal. Ó, vamos lá. Vamos andar de skate aqui, ó. Vamos passar desse lado. E vai. A manobra aqui que a gente tem que fazer é tentar cair direto lá. Vixe, agora começou a chover. Vai. 1, 2, 3 e... Uou! Aê, boa. Gostei, gostei dessa manobra aqui que eu consegui fazer. Meu parça, a gente já caiu direto. Então, lá. E vamos lá. E... Uou! É, paramos. Não consegui. Ai, ai, ai. Tá certo. Eu vou deixar o meu skate bem aqui em cima da pista. Para eu só subir e catar nele. Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos. Corre, 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 corre. E... Ah, meu parça. Deu até que bom. Mas não foi perfeito como eu quero, né? Eu sou muito perfectorista e eu preciso deixar essa rampa aí, as manobras, muito perfeitas. Deixa eu tomar um pouquinho de água ou vinho. Sei lá o que deve ser isso aqui. Bom demais, caraca, doido. Eu não sei se isso daí é água roxa ou suco de saquinho ou vinho mesmo. Vai saber o que os caras colocaram, só sei que tá bom. Chegamos, amigas! Vixe, 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 será que é alguma das meninas donas? Eu acho que é aqui. É, eu acho que é aqui mesmo, né? Tem as pistas aqui e tudo mais. Ah, tem banana. Vamos ganhar banana. Pronto. Não tem mais banana. Vixe, eu não sei se essas meninas são, tipo, namoradas ou elas são uma das donas aqui da pista, né? Vamos ficar... Vamos andar de skate. Cadê aquele menino que estava aqui agora? Cadê ele? Ele estava por aqui. Eu vi ele. Ué, cadê ele, amiga? Será que elas estão procurando eu? Ai, meu Deus, será que elas são as donas da pista de skate, cara? Ai, não acredito nisso. Tá, parece que não são. Eu acho. Vamos lá tentar falar com elas. Oi, meninas, tudo bom? Ah, oi, tudo bem. Calma aí, deixa eu... Fica ali, fica parado ali. Calma aí, eu vou tentar fazer uma rampa aqui. Calma aí. Vamos lá, vou conseguir. Vamos ver, calma aí. Vem cá. Aê. Aê, boa. Eps. Nada. Você tentou cair em cima de mim e tentou me beijar, pelo jeito. Com a impressão. Mas e aí, o que você está fazendo aqui? Eu estava... Ah, eu estava passeando aqui. Vocês são o quê? Donas da rampa? Não, a gente é só pessoas mesmo, rapaz. Ah, vocês descobriram essa rampa também. Mas vocês sabem que essa rampa tem donas. Não, na verdade, a gente descobriu que você estava aqui. Por isso que a gente veio. Tá, fica aí de novo. Zé, rampa de novo. Calma aí. Oxe, que estranho. Ué, até que ela sabe andar de skate bem, né? Calma aí. E a Leza está dando... Quase. De novo, gente. Ela está tentando, sei lá, andar na rampa e cair para me beijar. Se elas vêm por causa de mim, então significa que elas querem alguma coisa comigo. Agora ela está tentando passar na rampa e me beija. Tem alguma coisa nessas meninas. Ai. Ai, amiga, dá um skate para mim tentar cair e beijar ele também. Ah, elas... Isso daí é um plano delas, pessoal. Elas estão querendo cair em cima de mim para conseguir um beijo meu. Por isso que ela está tentando já três vezes aquela lá. E as três estão seguindo ela. Ah, entendi. Elas estão fazendo tipo uma disputa para ver quem consegue um beijo meu, sei lá, mais estranho ou mais da hora. Ou andando de skate, não sei. Uma disputa. Ela está vindo, está vindo. E aí? Vem cá. Vem cá agora. Sai. Ai, estou escapando. Moço, o que vocês estavam fazendo? Vocês vêm andar de skate ou vêm beijar? A gente veio beijar. A gente veio beijar. E você? Ah, tá. Entendi. Estou caindo fora, então. Pelo amor de Deus. Elas são... Tem umas ali que são até que bem bonitas, né, pessoal? Mas o que acontece é que eu não gosto de menina assim que fica louca para querer beijo meu. Então significa que se eu namorar uma dessa daí, eu beijar uma dessa daí, depois ela vai ficar fazendo isso daí com outros caras. E eu não gosto disso, não. Eu gosto de menina firmeza, tá ligado? Menina que fecha com nós. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, ativar a sinodificação, se inscrever no canal do Dud, pelo amor de Deus, se inscreve lá que vai ter muito vídeo legal a partir do dia primeiro, começa vídeo diário lá no canal do Dud, tá certo? Então é isso, pessoal. Passa no canal de todos os membros da Reset, tá na descrição do vídeo também. Se inscreve no canal de cada um. E é isso, até o próximo vídeo. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho